O sábado foi dia de encontro para diáconos da Diocese de Castanhal. No auditório da Catedral, eles se reuniram para um dia de formação, espiritualidade e partilha. No altar, sim, deve existir. Deve existir um esforço. Se não está existindo, alguém tem que dar o primeiro passo. No fim da manhã, um momento de recolhimento, escuta da palavra, vivesse a forte da comunhão na missa celebrada na cripta da Catedral. Os diáconos rezaram juntos, cantaram juntos. A missa foi presidida pelo Padre Roosevelt. Já pelo início da tarde, de volta ao auditório, os diáconos tiveram um momento de avaliação, partilha e aconselhamento. Uma das palavras-chave do encontro foi a comunhão da igreja para, assim, testemunhar ainda mais o Evangelho, que se anuncia nas palavras e atos. O encontro encerrou no meio da tarde. O Evangelho Tchau.